Oi e aí pessoal sejam bem-vindos ao streams Brasil nos últimos anos a Netflix deixou de ser apenas uma excelente produtora de séries e começou a investir pesado em diversos filmes que garantiriam uma bilheteria milionária nos cinemas o sucesso desses filmes é tão grande que rapidamente o streaming confirmou uma continuação para esses longas alguns deles já estão estágios avançados de produção e devem chegar ainda este ano se você curte esse tipo de lista precisa se inscrever no nosso canal e ativar as notificações assim você não perde nada da Netflix não é segredo para ninguém que para todos os garotos que já amei é uma das franquias mais assistidas no serviço de streaming a produção com Noah sentinel e Lana Condor já teve uma continuação mas o terceiro filme encerrará a trilogia de comédia romântica se caso a trama para seguir os livros exatamente veremos Lara Jean tomando as maiores decisões de sua vida o filme se passará no último ano de colégio da jovem e apesar de seu namoro com Peter estar indo bem sua vida continua conturbada além disso seu pai irá se casar novamente e sua irmã mais velha Margot irá passar as férias em sua casa segundo alguns rumores o filme chega ainda em 2021 na Netflix outra primeira comédia romântica de estrondoso sucesso é a barraca do beijo assim como o filme anterior o terceiro filme deve encerrar a trilogia de comédia romântica apesar de não termos no momento muitos detalhes sobre o enredo já foi confirmado que o filme foi totalmente gravado e tem previsão de estreia entre junho e julho de 2021 talvez você não seja tão fã de Adam Sandler mas seus filmes já foram vistos por mais de um milhão de horas na Netflix Além disso ele é o ator que mais teve longas assistidos no serviço o seu filme original Mistério no Mediterrâneo estrelado por ele e Jennifer Aniston foi um dos filmes mais vistos em 2020 no catálogo do streaming quanto a mãe e sucesso a Netflix rapidamente optou por dar uma continuação onde veremos atrapalhado detetive sua esposa solucionando mais um crime enquanto tentam curtir suas férias Bird Box estreou em 2018 e dividiu opiniões mesmo assim o filme foi o mais assistido daquele ano e depois de quase dois anos a Netflix optou por produzir uma continuação assim como o primeiro filme a sequência será baseada nos livros de Josh Mallerman e se passará 12 anos após o final do primeiro longa no filme apesar da esperança de dias melhores os sobreviventes ainda precisam lidar com as terríveis criaturas que deixam as pessoas cegas e violentas mas uma notícia muda tudo e Mallory com suas crianças podem ter um mundo melhor Sandra Bullock deve retornar como a protagonista do filme que ainda não possui data de estreia confirmada para fechar a a nossa lista Resgate protagonizado por Chris Hemsworth ganhará uma continuação o filme foi assistido por metade dos assinantes da Netflix em todo o mundo e deixou um final em aberto mas os rumores sugerem que o filme contará na verdade a história da origem de Tarly Hake personagem de Chris ao invés de uma sequência direta dos fatos que vimos no primeiro filme Resgate 2 deve chegar no catálogo de serviço somente em 2022 e você está ansioso por algum desses filmes não esqueça de deixar seu comentário Ok um abraço e até mais